Salve rapaziada, aqui na voz sou eu mesmo MC Mãozinha Meu parceiro Negrete na gravação É MAP produtora, fonte do funk oficial Dorilo Azevedo, tamo junto E eu vou passar uma visão aqui pra vocês Papo verítico hein Tamo junto, sabe como? Hoje eu vim pra tirar onda, vim pra causar zum 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 De rolez e no baile, mutadão na R1 As piranha fica louca, vem babando na quadrilha Nós joga na cara delas e manda cair pra cima Sabe por quê? Sabe por quê? É que isso aqui tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Um quilo de ouro maciço é que te faz um bom rapaz E bicamo no progresso, logo estouramo no norte Esse é o poder paralelo que é gordinho de uma lote É que o moto hoje é carregado e a chave da nave no bolso As piranha já no pente tem mulher pra todo gosto Se é fiel cola com bonde, se não for corre se esconde Hoje a vida não tá fácil pra quem quer ser super homem Nós só tá tirando onda, picadilha de chefão Quem plantou prosperidade hoje tá colhendo cifrão Tá de aro 24 ou tá de mil cilindrada Tá gozando mais que nunca, vivendo da cachorrada Nós só tá tirando onda, picadilha de chefão Quem plantou prosperidade hoje tá colhendo cifrão Tá de aro 24 ou tá de mil cilindrada Tá gozando mais que nunca, vivendo da cachorrada Tá ligado cachorro, aguarde Vamos mandar mais uma? Pesadão daquele jeito Essa daqui tá vindo com videoclipe Aguardado pra caralho Tamo junto família É o bicho, vem assim ó Atraquei no baile de xisteia Fluxo lotado, boladão lá do elipa Dava de juju, fiquei só ganhando a novinha Que novinha que é essa? Brincando com a pereré Aquela que cavela, sarravela Sentava com a boneca Então já que tu é sapeca Vai sarrando a pereré Então já que tu é sapeca Vai sarrando a perereca Vai sarrando a perereca A perereca É o mãozinha na voz Tamo junto, é MAP Produtora Pega da fita